Oi, minha gente! Bem-vindos a mais um... Cu... Cache! Voltar ao... Quero voltar ao início de tudo... Bebe pra não ficar sem transar... Bebe pra não ficar sem transar... Caguei a música... Ovinho bom, rapaz... Pois é, mas não vamos falar a marca... Não vamos... Porque a gente explorou de vendão o Matheus, a gente nem consegue mais achar... Ele não patrocinou nós... E quando acha, tá caro... E quando acha, tá caro... Pois é, então a gente não vai contar desse daqui pra também... Pra continuar num precinho, camarada... É porque é o que a gente tá conseguindo contar no momento, gente... Então... Mas se vocês quiserem, a gente conta na DM, tá? Exatamente... Tá? Se inscreva no canal... Ih, deu seu botico! Não tinha pra rimar, não? Ah, eu quis brincar mesmo... Ah, então tá bom... Botico! Que delícia! Tá bom, tá bom... Beleza... É... Isso aí que vocês já sabem tudo... Vocês já estão 500 anos nesse canal... Já sabe o que fazer... Pois é... Já compartilha... A única coisa que a gente peça... A gente peça... Errou! Que a gente pede em troca de gravar conteúdo pra vocês e tudo isso... Curta, compartilha, comente e mande pro vizinho, tá bom? Ou enquanto... É... Inclusive... Você quer que a gente comece a pedir outras coisas... Vocês querem um negócio aí, tipo aquele membros? O que vocês querem que a gente coloque nesse membros? Bota aqui no comentário... Não, vai pro Telecom... Depois a gente fala de novo... E manda lá pra nós o que vocês querem ver... Se a gente não... Se a gente esquecer de falar... É... A gente vai lá mesmo assim, tá bom? É... Então tá bom... Mas manda aqui também... Manda o que vocês quiserem... Manda na DM... É... Isso aí... Não pode mandar a história na DM... De resto pode mandar tudo... Isso aí... E é melhor vocês mandarem na nossa DM... Porque é mais fácil de não ir pro limbo, tá gente? É... Por favor... A outra lá é mais difícil da gente pegar tudo e tal... Porque a galera manda muita história aí... Vai com Deus... Enfim... Vamos de tema... Vamos de tema... E a gente tá com um tema que... Que eu gosto bastante do assunto... Falar isso aqui... Essa história aqui é do Reddit... Não tinha como não trazer... Ela é muito boa... Então vamos a ela... Não desencorajei minha filha a fazer uma OnlyFans... E agora ela me culpa... Quê? Pera... Não desencorajei... Menina... Que mãe modera... Menina... Você viu? Mas antes... Roda a vinheta! Eu sou mãe solteira... Minha filha tinha 18 anos... E eu descobri que ela tinha uma conta no OnlyFans... Peguei ela tirando fotos dela mesma... Eu fiquei chocada e muito brava... Mas quando eu esfriei a cabeça... Percebi que eu não conseguiria fazer ela desistir... Mesmo se eu tentasse... Sentei com ela... E tentei explicar quais eram as minhas preocupações... E que eu gostaria que ela pensasse mais sobre isso... Mas deixei claro que eu continuaria a amando... E servindo de suporte... Sempre que ela precisasse... Independente da sua decisão... Já que ela tinha idade suficiente... Para tomar as suas próprias decisões... Eu consegui entender o porquê da minha filha... Querer ganhar dinheiro com isso... Eu sou mãe solteira... E não consegui dar a ela uma vida melhor... Enquanto ela crescia... A gente viveu em um apartamento de um quarto apenas... Por muitos anos... Direto pulávamos o almoço... Para poder jantar... O dinheiro extra que ela ganhava todo mês... Fez muita diferença para ela... Ela podia sair com amigos... Ir a shows... Comprar roupas e maquiagens... E não precisava trabalhar de final de semana... Quando a pandemia bateu... E o OnlyFans explodiu... Ela passou a ganhar muito mais dinheiro... Já não era só um extra... E por isso... Essa virou a carreira dela... Durante a pandemia... E depois... Sim... Caralho... Abrimos o negócio errado... Sim... Ela passou a produzir... Produzir... Ela passou a produzir um conteúdo mais pesado... E desse jeito... Conseguiu viver uma vida mais luxuosa... Alogou um apartamento super legal... E estava realmente curtindo a vida... Semana passada... Hoje ela tem 20 anos... Ela apareceu em casa... Chorando... O dinheiro... Acabou... E ela admitiu... Que estava tendo problemas com... Dordas... Ela gritou comigo... E disse que eu arruinei a vida dela... Que eu deveria ter proibido ela... De usar a plataforma... Quando ela tinha 18 anos... Me chamou de irresponsável... De preguiçosa... Por não ter dado a ela... Condições melhores... E que por isso... Ela teve que trabalhar com isso... E disse que sou... Uma péssima mãe... Ela disse que todos os relacionamentos dela... Terminaram... Quando os caras souberam... Com o que ela trabalhava... E que eu não deveria ter aplaudido... Enquanto ela destruiu a vida dela... Eu estou chorando sem parar... Desde que isso aconteceu... Estou me torturando... Com tudo isso que ela falou... Estou preocupada... Em ter decepcionado a minha filha... E que ela esteja certa... Mas... Eu também estou com muita raiva... Eu avisei tudo isso pra ela... E ela não me ouviu... Sou eu uma cu... Como mãe... Ou minha raiva é justificável... Já que a vida é dela... Mano... A sua raiva é completamente justificável... Manda a sua filha tomar no meio do cucast dela... Ah, mano... Menina... Vai tomar no cu, velho... Vai tomar no cu... A mãe sentou... Acho que ela foi... É o que a gente sempre fala aqui... Porque se tivesse proibido... Sabe o que ela teria feito? Teria feito do mesmo jeito... Teria feito escondido... E poderia ter sido muito pior... Teria feito pior, na verdade... Exato... Tudo aqui é proibido é mais gostoso... Exato... Teria feito pior... Você sentou e conversou... Ela como uma adulta já... Com 18 anos... Que atingiu a maioridade... Sabia muito bem o que ela estava fazendo... Você colocou tudo o que poderia acontecer... Agora ela vem jogar a culpa pra você... Por quê? Porque é muito mais fácil... Jogar a culpa nos outros... Do que assumir a própria culpa... Que você gastou tudo em dorgas... Você não soube administrar o seu dinheirinho... Você não soube... Arcar com a vida que você construiu... Ah... Vai caçar o que fazer, menina... Sabe o que é isso? É falta de... Isso... Isso... E isso... Isso... Gente... Fato é que... Mesmo que a mãe tivesse proibido... A menina faria... Ponto... A mãe pegou a menina já fazendo... Não sabe nem quanto tempo que tinha aquilo... A mãe sentou... E conversou... Falou... Olha... Senhora... Beleza... Só que pode acontecer isso... Isso e isso... A menina mesmo assim quis fazer... Então assim... Se fodeu... Arque com as consequências dos seus atos... Minha senhora... O papel da mãe... A mãe fez... E eu vou te falar que ela fez de modo esplêndido... Ao invés de bater na menina... De botar de castigo... De qualquer coisa do tipo... Ela sentou e conversou... Não tem jeito melhor de se criar uma criança... Até porque... Entendeu? Ela vai fazer as coisas erradas independente ou não... Vai dar menos cabeçada se tem uma conversa aí com os pais... E vai acabar aprendendo de um jeito ou de outro... Que a vida é do jeito que é... Exato... E as cabeçadas são importantes também pra gente aprender lições... Mas assim... Isso prova o que? O que a gente fala gente... Porque eu já falei também várias vezes... O pai pode ser o melhor pai do mundo... Se o filho vem uma bosta... É uma bosta mesmo aí... Eu não tenho o que fazer... Porque ela foi uma mãe muito da hora... Exatamente... Pô... E eu entendo... A mãe ainda ficou naquela de... Eu entendo porque a minha filha está fazendo isso... Quando eu não pude dar tudo que eu queria dar pra ela... Mas deu o que pôde... Pois é... E a menina aproveitou... A menina foi pra festa... Foi pra show... Foi... Sabe... Uma puta que eu parei com os amigos... Comprou roupa, maquiagem... Se divertiu... Ela usou o dinheiro... Foi pra um apartamento legal... Entendeu? Ela literalmente usou o dinheiro... Pois é... Mas é... Ela sim... Ela aproveitou a parte boa do negócio... Só que ela não soube... Ter limites... Talvez ela deviasse ter pedido ajuda... Quando ela viu que o negócio estava ficando feio... Mano... Estou começando a... Entendeu? O negócio está ficando feio... Mas não pede... Porque está no bem bom... É a hora do... Está na hora... É depois que parece tudo... Que ela vê... Puta que tu pariu... Eu fiz merda... Ela podia ter feito o que? Ganhou muita grana... Ter investido dinheiro... Ter feito um pé de meia... Ter aproveitado... Sabe... Beleza... Mas ninguém julga... A gente já falou... O que você faz do seu corpo... Como você ganha seu dinheiro... Exato... Não até apoiando a vida de ninguém... Inclusive se você tiver alguma dica... Exato... Manda pra gente... Que a gente quer saber... Como você ganhou tanto dinheiro assim... É... Pois é... Beleza... Mas assim... Fizesse o pé de meia então... Pra poder manter esse padrão... Exato... E assim... Ela é nova... Quer torrar a grana nova... Cara... Eu não vejo mal... Primeiro salário... Quando ganhei meu primeiro salário... Eu torrei... Nossa... Eu também... Véi... É delícia... Você não precisa pedir... Caralho... Tem um bicho do caralho aqui... Véi... É delícia... Você ganha seu dinheiro... Você torrar... Você não precisa pedir o dinheiro... Para sua mãe... Exato... Ou você sabe que a sua mãe... Não vai ter para te dar... Entendeu... A grana... E aí você pode comprar... Alguma coisa legal... Pode sair... Pode fazer... Minha normal... É da vida... Infelizmente... Há menina que não soube aproveitar... As oportunidades... E ponto... Pronto... E aí... E a fazer merda... De qualquer maneira... Com OnlyFans... Sem OnlyFans... Desculpa... E assim... É aquilo... É muito fácil... Você jogar responsabilidade nos outros... Do que... Arcar... Com os atos... Das suas escolhas mesmo... E dos seus erros... Então assim... Velho... Deixa ela... Senhora... Não tenho o que fazer... Você tem total razão de ficar... Eu fiquei... Você não está vendo isso... Porque você está nos Estados Unidos... Mas... Mas se você estiver passando por isso... O podcast é... Mundial... É... Mundial... I speak English... My friend... Gente... O que que aconteceu? É... Ror... 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 Tá bom... Vai mandar... Não estamos... Sem ler... É... Detalhe... Sem hora... Mas tudo bem... Senhora... Assim... Mano... Se você estiver passando por alguma coisa assim também com a sua filha... Gente... É... Paciência... Ela que lute agora... Ela que arque para as consequências dos atos dela... Pronto... Acabou... É isso gente... Não tem o que fazer... Você tem toda a razão de ficar com raiva... E não tem que se sentir mal... Meu Deus... E outra... Tem outra coisa também... Você falou que você ia continuar amando... Ela de qualquer jeito... Independente da escolha... E que daria todo o suporte... Prestaria todo o suporte... Nesse momento... Ela provavelmente com isso de... Né... Tá tentando sair das dorgas e tal... Ela vai precisar de muito do suporte da mãe... Exato... Então assim... É a hora da mãe ser mãe de novo... Entendeu? E dar... Prestar todo o suporte para ela... Eu vi alguns comentários inclusive nessa história... É... Quem... O Reddit até tirou... Do... Do ar a história... Porque fala acho que de... Dorgas e OnlyFans... O Reddit tirou... Mas os comentários estão todos lá ainda... É... Eu vi alguns comentários falando que talvez... Esse jeito que ela foi e falou um monte de coisa... É o... Withdrawal... Como é que é o nome? Quando você fica muito tempo sem a dorgas? Ah... Abstinência... Abstinência... Quando a pessoa fica mais... Sabe assim... Então... Pode ser... Pode ser... Ela não tem mais dinheiro para comprar o que ela precisa... E pode estar descontando com você... Exato... E aí está descontando... Ou está tentando parar e estar nesse período... Sabe... De briga... Né... Do organismo querendo... Com abstinência e tal... Então pode ser isso também... Mas é aquilo... É o momento da mãe... Ser mãe de novo... Né... Não deixou de ser... Mas vocês entenderam... Uhum... E cuidar agora dela é tudo aí... Porque vai ser uma luta para o resto da vida... Para parar... Exatamente... Então... Boa sorte senhora... É isso que eu te ia dizer... Espero que tudo fique bem... Pois é... E você... Querido co-caster... Deixa aqui o seu... Comentário... O que você acha sobre isso... O que você faria... Qual a sua opinião... Se tiver dica de OnlyFans... Deixa também aqui para a gente... E mande na DM... Por favor... Deixa a sua dica... Para a mãe gringa... Quem sabe... Pois é... Foi em inglês... Aí foi no Google Tradutor mesmo... Ela não vai entender... Ela que lute e procure também no Tradutor... É... Tá bom... Exatamente... A gente tem que inferir a sua língua... E aprender a nossa também... Senhora... Exato... Porra... Estão te ajudando aqui de graça... É... Tem que falar a sua língua ainda... Ah... Pronto... Só falta essa... Ai... Falou né... É importante... Ai... Vamos para a próxima história então... De hoje... Porra... Porque hoje eu tenho de novo o quê... O quê... Ah... Que eu não toque de tanto... São três seguidos... O quê... Que eu não belivo... Ah... Gente... Você não beliva? Não belivo... Você vai belivar agora... Vocês se lembram do episódio 133... Onde eu contei a história... De um... Maravilhoso... Cucaster... Que perguntou se ele tinha sido o cu... Por fazer macumba... Para o boy ficar brocha... É essa a história? É essa a história... Ah... Não acredito... Então... Para quem não lembra o resuminho básico... Ele estava ficando com o boy... Ele é da Umbanda... O Cucaster que mandou a história... E o boy foi na casa dele... E viu as oferendas dele... O que ele tinha lá... Para as entidades e tal... Achou ruim... Começou a expulsar o demônio do menino... E ficou ruim... Exato... E aí começou a espalhar... Um monte de mentira dele... Enfim... Ele ficou puto... Fez macumba... Para o boy ficar brocha... É muito boa a história... Enfim... Vai lá ver... É muito boa mesmo... Ele mandou aqui... Uma devolutiva para nós... Da história... Então eu vou ler o tema... Para vocês... Vou até fazer a voz... Update... Sou eu o cu... Por ter feito macumba... Para o boy ficar brocha... Não... Não? Mas... Antes... Cucaster em todas as redes sociais... Todinhas... As redinhas... Sociais cílias... Com o mesmo... Arrubinha... E o mesmo... Avatarzinho... Para... Facilitar... A sua... Vidinha... Deu um branco aqui do meio... Deu um percebido... E vem também seguir essas meu datas... Nas nossas redes sociais pessoais... Para mandar dicas... Para como a gente pode ganhar dinheiro no Olimfans... Em breve... No Olimfans... Mais pertinho de você... Tá? Tá bom então... E o que mais que a gente tem que fazer? Mande... Mande sua história... Para a gente... Contar... Dar muita risada... E também te... Julgar... Dormida... Vem pro Telecom... Vem pro Telecom... Senão a merda escorre pelo cu... Tá umas oito daqui... Faz tempo que a gente não gravava história... É... Fazia tempo que a gente não gravava... Vocês estão tendo toda semana... A gente não gravava faz tempo... Tá? Então vamos para a história logo... Antes que desistam nesse canal... Vamos lá... Um vídeo antes de começar a história... Para dar aquela molhada na garganta... Olá meninas... Eu sou o Chico... Vocês estão bem? Nome fictício... Estamos capitão... Eu não ouvi direito... Desculpa... Estamos chicão... Peraí... A Mari leu a minha história no episódio 133... Então vim atualizar vocês gatas... Miau... Muito que bem... Aquele resto de aborto... Eu bani da minha vida... Com um belo feitiço... Ele faz feitiço para tudo... Eu amei esse menino... Pedindo para o universo... E para a espiritualidade... Me dar... A justiça dos fatos levantados sobre mim... E mostrar para todos... O lixo de pessoa que ele é... Importante ressaltar que... Sou um menino gay... E que ele poderia ter me perguntado... O que era o que ele viu... Que eu explicaria com o maior prazer... E paciência do mundo... Afinal de contas... Ninguém nasceu sabendo... Principalmente em uma sociedade preconceituosa como a nossa... Enfim... Segui a minha vida feliz... Lépido e fogueiro... Como sempre... E encontrei o homem da minha vida... No qual também é da religião... E me respeita dentro de todas as minhas individualidades... Inclusive... Me ajuda a cuidar das minhas entidades... Eu estou mega feliz... Atualizações do fulano lá... Eu de fato... Nunca mais o vi... Mas fiquei sabendo por terceiros... Que perdeu o pouco que tinha... E que não consegue se manter com ninguém... Inclusive... Tá broxa aí... Não tirou o feitiço... Né senhora? Inclusive foi processado por golpe... A gays mais velhos... Por causa de dinheiro... Nossa... Ótima pessoa... Né? Foi um sinal da entidade... Aquele dia... Você não pode tirar da sua vida... Que decadência... Né? Eu de verdade... Espero que ele melhore como pessoa... E consiga ser digno... Ao menos de uma pessoa que realmente o ame... E se não for também... Aí já não é problema meu... E ele deu risada... Ah... Lembrem-se... Se um dia vocês precisarem de um feitiço... Não hesite em me chamar... Senhora... Eu vou chamar... Porque eu já vi que funciona... Ele deixou aqui o TikTok dele pra gente... Se a gente tiver curiosidade... De saber como ele é... Mas pediu pra não divulgar... Não divulgaremos... Fique tranquilo... Um grande beijo... Eu amo o trabalho de vocês... Muito axé... Muito axé pra você, meu querido... Ai, ai... Migo... Assim... Eu só não consigo dizer que o seu feitiço funciona mesmo... Mano... Meu Deus... Meu Deus... Ainda bem... Inclusive que você ficou longe do bonito... Porque vai saber se você não estaria dentro desse negócio aí da... Como é que é? Exato... Podia sobrar pra você, né? Do... Como cúmplice... Do processo... É... Do cúmplice... Essas coisas assim... Vai saber... Vai saber... Cúmplices... Lembra do cúmplice de um resgate? Nossa... Cúmplices... Lembra? Não... Só dança pra participar... Tudo bem... Você já entrou na brincadeira... Enfim... Ainda bem que você tá feliz com uma pessoa top agora... Uhum... Né? Que te ajuda... E que te compreende... Tipo a Ked... Ele me ama... Me compreende... Sabe o... Completa... Humano desse tamanho... Né? Gente... Referências do Eu Patrôo das Crianças... Para todos sempre nesses episódios... Mas que bom que você encontrou alguém legal... E que saiu... Como é que é que ele chamou o resto de aborto? O resto de aborto... Gente... Menino... Mas gente... Tá vendo... Às vezes as coisas acontecem... Pra nos livrar... Tá vendo, amigo? Foi uma coisa... Beleza... Mano... Ruim... Ele espalhou boato sobre você... Foi muito ruim mesmo... Ele mandou... Eu entendi que ele tava gostando muito do cara... Porque eles estavam começando a ficar sério e tal... Mas tá vendo como foi o livramento? Às vezes a gente não entende na hora, gente... Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus... Pois é... Pica lá em chuva lá... Dá glória... The Carousel Never Stops Turning... Galera do... The Grey's Anatomy... The Life Snake... Galera das figurinhas do WhatsApp... Ou como dizer... Minha mãe nada... Como um dia após o outro... Hum? É... Gente... É bem por aí mesmo... E agora ele tá bem com uma pessoa legal... Que tipo... Realmente entende... Compreende... Ama ele... Entendo... Tá ali suprindo em todos os âmbitos da vida dele... É isso, cara... Maravilhoso... É isso... Maravilhoso... Gente, tá vendo... Levem como exemplo o nosso amigo Hulk Caster maravilhoso aqui... E se disfarçam dos embustes... Exato... Tira da sua vida, cara... Algo melhor vai vir... A gente sabe... A gente tem certeza... Você é Hulk Caster... Você merece tudo de bom... E o que eu achei o máximo... É que o bonito se achava no direito... De expulsar o demônio do Hulk Caster, né? Uma pessoa maravilhosa dessa... Dozou, hein? Quem tinha que chegar... Era um... Era... Pelo amor de Deus... Vou te falar, hein, cara... Só falta essa... Querido Chico... Um beijo pra você... Obrigada pela sua... Pelo seu update... Maravilhoso... Ficamos muito felizes... E vou te procurar... Depois eu mando lá no seu... Então... Vou precisar nos feitiços aí... Porque eu já vi que funciona, mano... O dele funciona mesmo, cara... Você vai mandar uma grana aí... É, então... Algum sinal aí... De que a gente vai ficar rica... É difícil, cara... Mano... Tá complicado... Meu Deus... Eu sei com o Caster... O que você pensa sobre isso... Qual a sua opinião... Lembra da história... Gostou do update do nosso amigo... Se quiser também... De repente... Chico... Se você permitir... Me fala... Se alguém quiser... Estiver interessado em seguir o seu perfil... A gente compartilha lá nas DM... Pede lá que a gente compartilha... Tá bom? Tá bom... Então tá bom... E o episódio vai ficar por aqui... Vai ficar por aqui... Os apoiadores já estão passando aqui... Não belivo... Que a gente já acabou... Pode belivar... Tamo acabando, senhora... Do nada... Mas não tem outro bordão... Não belivo... Pois belive... Belive só a si mesmo... E é isso aí... Obrigada, editor... Santo editor... Santo editor... Que eu tô... 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 Padre, filha, espirito e santo... É o Soto das edições... Um beijo da Mari... Um beijo da Soto... Até o próximo... Tchau... Um beijo da Soto das edições... Nossa... Cara, é muito bom... O vinho do caralho, velho... Puta que pariu... Nossa... Consegui ganhar do Mateusa... Porque é muito bom, velho... Mano, eu vou atrás desse mano aí, velho... Preciso de um serviço real... Corta!